Senhor Presidente, senhores vereadores, imprensa, escrita falada, internautas, comunidade aqui presente, boa noite. Agradecer a presença do Sr. Valdumiro, que veio nos trazer, esclarecer alguns problemas da saúde. E realmente, quando o Sr. diz que oito meses é o mínimo que a pessoa espera por uma consulta com especialista, é há muito tempo. Eu mesmo, na minha comunidade, já tive vários casos que quando foram chamados, principalmente no cardiologista, por exemplo, que não temos, o pessoal vai marcar uma consulta para um ano depois, com certeza a pessoa não volta. Ou já morreu, ou a família fez aquilo que o Rocha falou, faz um bingo, uma rifa, vai buscar o recurso com os parentes para poder fazer essa consulta, ou a cirurgia, no caso. Então, realmente, nós temos que ver o porquê que está demorando tanto. Ou essa fila realmente está muito grande, o que o Sr. falou. Tem que reduzir essa fila, como foi reduzida a fila das cirurgias que nós tínhamos no regional, que parece-me que agora já está em dia. Acabou essa fila das cirurgias. Então, tem que dar um jeito de resolver, por exemplo, das consultas de especialistas também. Uma pessoa com uma fratura, às vezes faz um raio-x, fica dois, três meses para pegar o raio-x. Ela não vai esperar nunca mesmo. Ela vai em busca de outro recurso, outros meios, ou o Porto União, ou outro município, ou vai fazer o... Falei, ir atrás da recurso para buscar o que faça essas cirurgias, muitas vezes, uma consulta especialista, ou pai, um raio-x. Então, esse ano que vem essa fila, realmente, tem que reduzir. E onde a gente sabe que o prefeito Pedro Ivo nos promete que esse ano é o ano da saúde, nós, vereadores aqui, temos que também se preocupar e ver o que podemos ver para melhorar. Estive também, fui convidado pelo presidente da minha associação, depois de dois anos e meio de vereador, pela primeira vez fui convidado pelo presidente Simval, o atual presidente nosso, onde tivemos uma reunião na associação do Rio da Areia, onde, apesar de ser numa sexta-feira, feriado à noite, teve um bom público, teve muitas discussões, críticas, elogios e reivindicações, baixo assinado, inclusive, com aquela comunidade. Então, eu quero agradecer até o convite do Simval, nosso presidente do bairro, que parece que agora ele está percebendo que realmente ele tem que trabalhar com pessoas sérias, pessoas honestas, que estejam do lado da comunidade, que realmente estejam preocupados com o seu bairro, com a sua região. Então, estou me pondo à disposição, tenho certeza que todos os vereadores estarão sempre prontos para atender todas as comunidades, mas, por ser a minha comunidade do bairro do Rio da Areia, nós estamos numa associação séria, então, me ponho à disposição e tenho certeza que, nas próximas reuniões, nós temos também o convite para os demais vereadores, inclusive o vereador Carlos Bueno, que é da nossa região também, a fazer parte. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.